Música É isso aí galera, Alessandro ALR, programa Maldita 3.0 aqui pela TV UFlu E hoje, em mais uma das nossas trips, a gente tá na segunda edição do Rio Motor Festival Num lugar que normalmente abriga o samba, esse ziriguidum aí, mas hoje é só de rock'n'roll Na verdade, um fim de semana inteiro, começou desde sexta-feira, sábado, domingo Rio Motor Festival, aqui no terreirão do samba, no Rio de Janeiro Um evento que reúne moto, reúne rock'n'roll, reúne toda essa cultura Que vive em torno dessas duas rodas, desde customização até a parte de estampas de camisa Bordados de patch, um monte de coisa A gente também tá rolando e sendo jurado como convidado Num festival de bandas independentes São mais de dez bandas se apresentando Rádio oficial do evento, Maldita 3.0, as nossas mixtapes E é isso, só coisa boa E agora a gente vai dar um rolé pelo evento Pra você dar uma olhada e perceber o que que tá acontecendo por aqui I see a bad moon rising I see trouble on the way I see earthquakes and lightning I see bad times today Don't go around tonight Let's find me take your life There's a bad moon on the right Então a gente tá aqui no Rio Motor Festival Tamo no stand do GTM Vou deixar aqui o soldado Henrique e o Limeira falando um pouquinho do stand Qual é a proposta? O GTM, ele faz parte do batalhão de choque Somos uma companhia dentro do batalhão de choque GTM significa o grupamento tático de motociclistas E o composto do nosso GTM, que é o motopatrulhamento E o nosso pelotão de escolta Que fazemos escolta de autoridade E a escolta de valores Que fazemos escolta da casa da moeda Beleza? Eu acho que hoje em dia o que tá ligado à moto E é um trabalho que a gente faz aí durante todos os dias Durante a nossa estadia Em qualquer lugar, em qualquer lugar da cidade Em qualquer lugar onde a pessoa precisa da gente Onde a população precisa do policial A gente tenta transmitir o que a moto é pra gente Os valores que ela pode acrescentar com relação O que a gente pode proporcionar, entendeu? Então, acho que de acordo com o evento Tendo as motocicletas aqui perto Acho que tudo tem a ver, né? Valeu, galera Vamos dar o rolé Continuar conhecendo um pouco mais de perto Esse Rio Moto Festival Que tá rolando aqui no terreirão do samba Terra do samba, mas que nesse fim de semana É do rock'n'roll A gente tá aqui no stand da Maldita No Rio Moto Festival Do meu lado, Clashing Clowns Correto? Uma das bandas independentes que vieram aqui tocar nesse festival Na verdade é um evento de moto Mas também tem um festival de bandas independentes rolando em paralelo São mais, eu acho que umas 10 bandas, né? Mais ou menos Estão se apresentando Então, eu tava vendo o show de vocês ali E me veio aquela energia Aquele noise e todo dos anos 90 Fala um pouquinho Me confirma se eu tava louco Ou se é esse o caminho mesmo? Vocês acham? Cara, você tá certíssimo Você tá certíssimo Não poderia definir melhor, cara É isso aí mesmo Sério, eu acho que essa foi a melhor definição que eu já ouvi Assim, vai ser um puta elogio Eu sou muito, muito fã de Pixies Nirvana Radiohead lá também Quando eu tava no inicinho Dinosaur Jr Então, tipo, isso pra mim é um elogio absurdo Obrigado Boi, meu Deus do céu Boi Tem que ser falado Pós-punk Só que eles acabam fazendo um pós-punk meio noise Anos 90 e... Mas assim É aquela salada mal feita, sabe? Tipo, aquela saborosa pra caralho Mas tem muita coisa estranha Que ninguém pensa em colocar Já com uma característica de hoje em dia Nossa A gente é de hoje em dia, né? Não pode estar mais atual aqui Isso aí Atualizado E me diz Vocês estão na estrada há quanto tempo já? Quanto banda? Três anos Três anos de banda Mas acho que no último ano Esses últimos seis meses Estão sendo uma correria Acho que, pô Todo final de semana a gente tá tendo show agora Tá ótimo, fã Tá perfeito Pô, tá bom demais Muitas novidades Há duas semanas atrás a gente fez um show que foi importantíssimo pra gente Foi no Imperator? Não A gente abriu o Beef Claro lá em São Paulo Ah, sim Foi incrível Enfim Incrível, cara Experiência, sim Sobre essa coisa que você perguntou Não sei, hein? Será? Olha aí, hein? Dei a dica, hein? Vamos lá E vem cá Novidade Por aí Álbum de vocês Vocês estão já Tem algum EP? Tem alguma coisa na praça? Onde é que a galera acha Pra poder baixar ou então ouvir, comprar? Tá pronto A gente vai ganhar mais um lançamento É isso, é A gente Tinha uma ideia inicial de fazer um disco inteiro Só que a gente percebeu que ia ficar mais lógico dividir em duas partes Então até o final do ano deve sair Aqui, olha aí O braço quebrado Até o final do ano deve sair Não, deve sair não Vai sair O nosso EP A segunda parte do EP Todos juntos As músicas formam uma história Sim Pô, bacana Aí eu esqueci Ah Versão digital Versão digital É... Site Clipe Deve ser pra ano que vem Mas a gente tem planos também Já no começo também Eu acho que o principal Vocês têm Bandcamp? Onde é que a gente acha vocês? Soundcloud Barra Clashing Clouds Youtube tem também Barra Clashing Clouds Youtube.com Barra Clashing Clouds O principal É tudo, tudo Absolutamente Gratuito Bacana A gente paga pra fazer o que a gente ama fazer Então não tem por que cobrar Pode baixar É pra isso, sabe? Não tem que cobrar nada É isso aí galera Batemos papo aqui com Clashing Clouds Tem muito mais banda Que vai rolar por aí A gente vai dar um rolê agora Nos outros estandes E é isso Rock'n'roll Moto Velocidade Maldita Não tem como dar errado Valeu Então galera Eu tô aqui com o Monte Negro Que é o atual presidente Da federação Do estado do Rio de Janeiro Dos motoclubes Fala um pouquinho então pra gente Monte Um pouco do evento Como é que tá sendo essa experiência Já é segunda edição Fala aí pra galera que tá acompanhando o programa Bom Só tenho a agradecer A Fluminense Que apostou no nosso projeto Tem tudo a ver com a Fluminense É um projeto onde a gente abre Mais um espaço Pro rock'n'roll A gente precisa disso no nosso estado E você sabe disso A Fluminense já vem fazendo esse trabalho De guerrilha Porque a gente chama de guerrilha Porque galera É muito difícil Você abrir um espaço Igual o que a gente tá tendo aqui Me desculpe aí Eu tô meio cansado Porque são dois dias virados Mas pra chegar até aqui Foram meses De preparação E como eu falei É puxando É O rock'n'roll Puxando As bandas Puxando A Fluminense Puxando todos aqueles Que realmente Querem ver o rock'n'roll De novo No topo Das paradas aqui do Rio de Janeiro Agora O evento tem um monte de coisa rolando Tem os stands Eu vi também que tem algumas atividades rolando Em momentos específicos Ainda tem Um campeonato Vamos chamar assim Que é um De bandas independentes Exatamente A gente abriu o cenário A gente tinha que dar uma motivação Fizemos um concurso de bandas Selecionamos dentro de 80 bandas 45 bandas Cara, que não tinha nem pra onde a gente ir Tiramos 10 bandas pra concorrer a uma moto Isso pra abrir espaço mesmo Pra catalogar essas bandas E o evento é isso aí Que você tá vendo É Muita coisa acontecendo Espaço pra todos É A gente tem um sambô aqui embaixo Que é uma luta livre É Temos o pessoal aí Das barracas também Que acompanha a gente É quase cigano Interagindo pelo Pelo Brasil todo E o motociclismo, cara Que é a raiz A raiz que junta Tudo isso aí, brother Bacana É Ano que vem E aí? Ano que vem, irmão A gente espera Ter um espaço bem maior É O que a gente almeja Chegar no sambódromo Do Rio de Janeiro Abrir um espaço maior Com uma produção bem maior Bem melhor E a gente consiga atingir mais bandas E mais pessoas Bacana, bacana Obrigado, Montenegro É isso aí, galera Vamos continuar dando um rolê aí Pelo festival Fluminense na cabeça, hein, galera Eu tô aqui Com o Trajano Ele vai falar um pouco Da história dele Dentro desse cenário todo De moto velocidade De estradeiro E o caramba Ele tem um projeto De um ônibus Na verdade um caminhão Fala aí, Trajano Eu tô falando besteira Não, não tá falando não Na verdade é uma mistura De caminhão E um loft Uma casa, né Então é o seguinte Vou contar uma história pra você Depois que eu nasci Eu resumi a minha pequena vida Num itinerante Que eu adoro viajar Viajo demais da conta E hoje eu estou aqui no Rio Rio Moto Festival Que é a segunda edição Mas eu não vi na primeira É tanto festival que esse cara vai Que ele esquece os nomes É verdade, é verdade Queria dizer com vocês o seguinte Se vocês querem saber Muitas coisas sobre a minha pessoa Entra no meu site Que eu não tenho Esqueceu Entra no Google E clica Trajano ou Cadillac É o truque Vai sair toda uma história Uma história bonita Mas aí Qual é essa história? Fala um pouquinho pra gente Vamos falar um pouquinho Bom Em 1998 Eu encontrei um carro Um Cadillac Que é esse aqui Muito bom Parabéns Está assim embaixo Daí começou toda uma história Isso foi lá no Uruguai Em Punta do Leste Conhece Punta do Leste? Sim Já foi lá? Não Aqui é um paraíso Aqui é um lugar fantástico Aí encontrei essa antiga Fúnebre Que era uma funerária E transformei em um bar Aí começou a minha história Bacana Esse bar na verdade Ele fica transitando Sobre os principais eventos Que acontecem de moto De quatro rodas Qualquer coisa que tenha Rock and roll E motor Você está lá com o teu Caminhão, ônibus É o seguinte É moto Carro e avião É tudo junto Tudo junto E carnaval O sambódromo também Agora A gente está aqui no evento Está rolando as mixtapes Da maldita No fundo Não agora Porque a banda está se apresentando Mas eu reparei Que você também tem Um sistema de som Aí particular Tem uma Blues e jazz E rock and roll Seleto Seleto som Depois vocês vão vir aqui Para ouvir Não, legal Agora vem cá A gente está gravando Começou com ela do teu lado Agora foi para lá É uma companheira Como é que é? Essa aqui tem 14 anos de idade E acompanha você nessa doideia É véia A história dela é muito simples Tinha acabado de pegar o caminhão Zero quilômetro Fui para Minas Levar para minha mãe ver Quando no meio do caminho Ela cruzou a minha frente Quase atropelei Botei para dentro Está aí 14 anos Hein véia Ela está quietinha aí É isso aí Trajando Valeu aí Um abraço aí para vocês Vem para cá Tinha que conhecer Aqui não Outro lugar Qualquer lugar que você passar Me ver Para Beijo Tinha que conhecer E me ver Just be my rival Be my friend My friends are talking And they're telling you You're wasting your time The boy's bad news My friends are talking And they're telling you Leave them alone Cause it's just bad news Outro lugar Outro lugar Obrigado.